Então eu vou ofertar pra você mais três colocações. Vamos lá. Só três. Só três. Só que eu vou cuidar de outras coisas. Sim, senhor. Bom. Laroe, seu capa preta. Laroe, chu. É mojo baixo. A terceira. A terceira é o seguinte. O senhor dá uma mensagem final pras pessoas que estão ouvindo. O senhor capa preta, no ambiente do senhor, uma mensagem de aprendizado sobre a Umbanda, o papel do Exu na Umbanda e a importância do papel do médium pra fechar esse tripé. A importância, vamos começar do médium, foi a escolha do que o maior, dos maiores elementares da vida espiritual, que lutou a confiança de carregar uma transformação do mundo físico para o invisível e do invisível para o físico, para ajudar o seu semelhante a ser forte nas suas ações e nas suas indecisões. A importância do Exu no mundo espiritual, como eu coloquei a você, é ajudar o frágil, é ajudar o desesperado, é ajudar o que a gente não consegue enxergar, enxergar, ser forte e entender que não estamos aqui para o mal, mas estamos aqui para dar a condição do autoconhecimento e o grau da evolução para que o ser encarnado possa viver melhor. Na junção dessas duas partes, a espiritualidade com certeza será uma prática verdadeira, com muito, muito e muito valor. Senhor, me deixo aqui também em escargo e afirmado em palavras, para aqueles que não entenderem o meu trabalho, para aqueles que não entenderem a colocação do seu trabalho a respeito aos espíritos e a esse que eu adiei ao capa preta, eu só digo assim, que tudo aquilo que deixo de terra, por terra eu reino, e com certeza, aquele que hoje ou amanhã entre em conflito, desagilitando, vamos deporrer os dias e as noites, e no deporrer do caminho, quando se apresentar uma situação, vai se fortalecer nas palavras do ensinamento de um espírito chamado capa preta. Salve comandante, lá no início da capa preta. O que mais é o nome? Eu quero, ué, isso agora é o que eu peguei. Por que é importante para um médium da Umbanda ter o orgulho de ser filho de uma casa de um homem demonstrar isso estar feliz com isso sempre trazer esse esse axé que os senhores explicam para o homem não só dentro da gíria, mas na própria vida em relacionamento com as outras pessoas ele foi, ele não escolheu ele foi escolher já resumiu tudo já tá bom, foi, o senhor sabia que essa já ia vir, o senhor ia responder rapidinho foi por isso que o senhor deu outra laroe, seu capa preta laroe, chu, é mojo baixo eu vou deixar uma mensagem para você sim senhor que os caminhos da vida de Anuaiá de Exu prosperem os seus passos os seus pensamentos na sua aura no seu coração a sua matéria que na inocência daquilo que desconhece lhe faça ser a palavra mais segura daquilo que está vivendo para conhecer e que entre as coisas que imaginário se escutar e não foi verdade aprenda a entender que a ilusão é criada por aquele que é iludido por si próprio mojibá se escutar é mojibá seu eixo rei é mojibá é mojibá seu eixo rei é môjibá é mojibá seu eixo rei é mojibá meus eixo rei é mojibá É Mojivar, seu trancarro, é Mojivar Sete truqueiras na magia, é Mojivar É Mojivar, sete truqueira, é Mojivar É Mojivar, sete truqueira, é Mojivar E a fova gira na defesa, é Mojivar É Mojivar, combate, é Mojivar É Mojivar, combate, é Mojivar Exuveludo do inferno, é Mojivar É Mojivar, exuveludo, é Mojivar É Mojivar, exuveludo, é Mojivar Seu piramundo na virada é Mojibar É Mojibar, seu piramundo é Mojibar É Mojibar, seu piramundo é Mojibar Sete porteiras no retorno é Mojibar É Mojibar, sete porteiras é Mojibar É Mojibar, sete porteiras é Mojibar Cangaruçu lá na Macaia é Mojibar É Mojibar, Cangaruçu é Mojibar É Mojibar, Cangaruçu é Mojibar Seu tiriri lá no retorno é Mojibar É Mojibar, seu piriri é Mojibar É Mojibar, seu piriri é Mojibar É Mojibar, seu maravô é Mojibar É Mojibar, seu piriri é Mojibar É Mojibar, seu piriri é Mojibar É Mojibar, seu piriri é Mojibar É Mojibar É Mojibar É Mojibar